E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Rise Son of Run, vamos continuar jogando aqui o game, vamos ver, tá, vamos continuar ajudando o pai do Marius aqui a abrir a cidade, a limpar a cidade na real, né? That way, there lies your destiny Run Tá certo, hum, vamos lá Não gosto de vasos Vamos quebrar o relógio, quebra o relógio, ele não quer quebrar o relógio solar Tá, a gente ganha uns bônus ali, mas acho que nada demais Tá, nova vista desbloqueada Deixa eu olhar aqui no menu Habilidades, a gente pode comprar saúde Conquista combate A gente pode comprar atualização de combate aqui, ó, aumenta a capacidade de projetos do inventário para 5, Marius entra no modo Águia Ardente após 11 golpes perfeitos Tá, vou comprar esse aqui Tá, concentração, reduz a velocidade de consumo da cápsula de concentração em 3% Tá, a gente pode comprar Tá, a gente pode comprar E... acho que eu vou comprar saúde aqui também Tá, conquista XP aumenta após as pontuações de ações com êxito de 1% Tá, vou comprar esse aqui Depois a gente vê Tá, vamos continuando aqui Tá, novo pergaminho coletado Morreu! Marius, aqui! Marius, aqui! Marius, aqui! Marius, aqui! Marius, aqui! Aí, morreu! Venice, aqui! Tá, vamos continuando pra cá De boa Vamos lá. Eu tenho que ver os meus amigos aqui, Marius. Você tem que ter placas no amphitheater. Traga-o no fórum. A espelha protege seu pai. Agora, vá! Isso aqui ele está fazendo sozinho. Ele está pulando sozinho. Vamos lá. vamos continuar para cá de boa aqui tá, é para cá mesmo tá, pressione ele para correr tá certo, agora que o jogo me ensina a fazer isso tá, pressione ele para recolher lanças de um arsenal próximo pressione ele para mirar sua lança tá é fácil bem tranquilo ó, também se mirar direito, né, vai ajudar tá, vou pegar mais lança aqui tá, quem mais oi, morreu quem mais quem vai ser o próximo que é o próximo acho que a gente pode continuar, né tá, RB para ativar o modo de concentração tá certo tá, pressione o direcional esquerdo para ser recompensado com concentração quando você executar um inimigo isso aqui eu gostei mais ainda tá morreu tem que vai ser o próximo saco, eu ainda errei o botão eu ainda tenho que pegar o jeito de defender eu ainda estou apertando RT para defender por algum motivo eu estou apertando RT eu ainda tenho que pegar o botão saco, depois eu acabo com aquele gordinho ali tá, agora vai ser o gordinho ele dá um pouquinho mais de trabalho tá, foi quem que é o próximo é onde, ali ó tá, se ele descer aqui, agora foi tá, LT e RT rapidamente para jogar uma lança em combate desce desce vem não consegui fazer o esquema da lança vai, agora foi saco você vai você vai morrer você vai morrer E aí tá né acho que deviam fazer isso assim sabe daí por onde é E ali. Tá, já vai. Usei o pilão para interagir com alguma coisa. Certo. Tá, já vai. Agora, vamos lá. É isso aí, irmão. Continua. Para o coração de Marias. Não se desculpe por nada. Já vai fazer isso. Já vai terminar de limpar a cidade. Saião da frente. Vem aqui. Eu gostei desse mostro de concentração aqui. Ele é mais brutal. Ele vai ser morto em breve, você sabe? O seu pai? Morto! A área de atrapalhar a minha luta. Folgado. Morreu porque é folgado. Vem. Com mim. Não temos muito tempo. Tem tempo para o que? Favre! Tem hora que os controles não respondem direito. Pressione opções para melhorar. Melhorar a chave para o sucesso em Rise. Tá certo. Tá. Vou melhorar aonde? Não. Tá. Eu acho que é habilidades mesmo que ele está querendo que eu melhore. Eu vou melhorar. O que é que é agora? Concentração. Aumenta o tamanho de cápsulas de concentração em 10%. Aumenta a capacidade de concentração para 3 cápsulas. Eu acho que a gente pode comprar esse. E esse aqui a gente... Saúde. A gente já está completo. Combate. Vamos comprar esse aqui também. Espera aí. Combate a gente tem mais um aqui que pode comprar. Que é barato. Vamos continuar daqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ai, eu... Morreu. Aqui, curtinho. Vai morrer. Ô, folga. Para com essa mania de atrapalhar na minha luta. Vem aqui. O que é? Ai. Ai, foi. Esse ali também está querendo trabalhar no circo de sol. Ai. Quem vai morrer é você. Se eu acertar o combo vai ajudar também, né? Eu acertar o combo vai ajudar também, né? É aqui. Tá, vem aqui. E o gordinho, vem aqui. Morreu. O folga. Morre. Para de ser folgado. E aí. Aí. Saco. Vai, deixa o saco de outro folga. Tá, acabou. Acho que sim. Tá, cara. Eu não imagino. Você tem que salvar Rome. salvar ele... salvar ele... Você bairros! Você matou um bairro, você bairro! Eu vou fazer o que você pediu, pai. Eu vou salvar Rome deles. Eu vou citar o seu sangue. Eu sou o Comandor Vittalian dos XIV. Eu lutei com o seu pai. Se você quiser, eu prometo que eu vou dar o que você consegue. Você foi o segundo, não é? Sim, sim. Não mais. Bem-vindo ao XIV, Vlad. Vittalian. 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 Eu vou brigar também aqui. Eu preciso tercado aúsica. a vencedor de destruir esta insurrecção. Legionários, se preparar para desembark. Dry land, e uma comida fresca nos espera. Marinos, se preparar para o doque. O Centurion, as caixas estão crescendo, a nossa entrada será bloqueada. A flea será cruzada como Sprintas. Incendor está chegando! A flea vai! A flea vai! O Centurion! A flea vai! Duco lula a flea! A flea vão! Vocta! A flea vai! Por que não estou? O clube! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O jogo vai ficar me ensinando o gameplay até quando. O gordinho folgado. O saco. Se eu acertar o golpe vai ajudar. É só faltam vocês dois. Vocês não são especiais. O cara ali deixou a luta só pra mim. Eu comecei a lutar que ele simplesmente virou pro lado e foi olhar o mar. Tá. Tá. Vou pegar aqui. Novo pergaminho coletado. Minha. Tá. Tchau. Tá. Tchau. 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 E aí... Vamos lá, esse aqui ó. Ok. Morreu. 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 Caco. Morreu. Morreu. Morreu, por favor. Não. Caco. 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 Não. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Vou recuperar o HP aqui. Aí. Bastante calma para eu não morrer aqui. O jogo nem é difícil. Só preciso concentrar um pouquinho aqui, né? Para acertar os golpes. Saco. Saco. Aí. Próximo. Aqui. O jogo é bem tranquilo. Eu só preciso concentrar para eu não morrer, sabe? Os golpes são os inimigos. Os nossos homens morreram na água. Nós devemos voltar agora. Mortar! Mortar! Ele deve ser morto! Devemos voltar? Nós temos um ponto de rally. Eu não sei! Ninguém esperava isso? Os hospedos foram bons. Os hospedos foram bons. Peraíram. Até que eu me dê a palavra. Ok. Morreu. Tá. Deixa eu pegar mais lança aqui. Oi. E morreu. Saco. Mais lança aqui, ó. Deu o saco. Aí. Aí. Tá. Vou pegar aqui ou não, né? Aqui não tem lança. Aqui tem. Aí. Morreu. Tá aqui em mais. Eu acho que a gente pode continuar. Eu acho que é isso. morreu também acho se não fosse por conta minha tava todo mundo morto E aí tá vamos pegar aqui ó e mais nossa aqui também e agora a gente pode continuar E aí E aí E aí E aí E aí Tá vamos lá E aí Vamos girando aqui que aí a gente consegue desviar Pai 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 todo mundo sai todo mundo sai todo mundo a Pai eu tentei Tá vamos lá de novo E aí E aí E aí E aí Tá que que eu vou fazer aqui Tá, pressione e segure-se para bloquear flechas. Tá, vamos avançando. Bloqueia. Vamos lá. Pronto. Avança. Tudo junto, todo mundo junto. Aí. Ok. Avança. Todo mundo junto. Eu achei que os caras iam ficar ali esperando. Avança. Nós vamos tirar essa torre, meninas. Vamos lá. Não, não. Eu já disse que vocês não vão trabalhar no circo. E aí, tranquilo. E aí, tranquilo. E aí, tranquilo. E aí, tranquilo. Não fazer o seguinte, vão todo mundo apanhar para deixar de ser trouxa. Vai apanhar para deixar de ser trouxa. A linha está se mantendo, mas há mais que vem. Agora vem você aqui, saco. Vai apanhar para deixar de ser trouxa. Vai apanhar para deixar de ser trouxa. Encontre a luta. Vai apanhar para deixar de ser trouxa. Somos outros inimigos. Como você pode chegar... Vamos, vamos! Estamos tomando a eles! Vamos lá! E eu recupero a minha vida. Aí. 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 Acaba com esses caras aqui. O folga. Né. Então todo mundo morrer agora. E. Vamos morrer também. Morreu. Aí. Morre. Perdeu o buracinho. Você não vai trabalhar no circo. Para de desviar dos ataques. Volga. Ah. Onde mais? Vamos pegar umas lanças aqui. Não. 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 A milha de vezes é o final. Nós já estamos expulsando o sangue do Barbariano. E sabemos que eles morrem como nós. Prontos! Para mim! Move! E destruiu a catapulta, agrupe seus homens e recupere a praia. Acerto. Tá, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, então daqui a gente continua no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais e se gostou e não faz parte do canal, ainda se inscreva e também não se esqueça de ativar o sininho, fazendo tudo isso ajuda bastante, ajuda com o crescimento do canal e o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, beleza então, valeu, falou e até mais.